O Departamento de Perícias Laboratoriais realiza todas as perícias que precisam de uma análise laboratorial. Nós somos divididos em três divisões, a divisão de genética forense, a divisão de toxicologia forense e a divisão de química forense. Minha área de formação é toda em química, engenharia química e química. Eu entrei no IGP em 2013, completando seis anos agora. Esse ano e agora em agosto, dia 20, faz dez anos. Dez anos? Uma década de edição. É, é, uma década. Nós estamos dentro da divisão de química forense e essa sessão específica é a sessão de drogas apreendidas. Nós fazemos aqui nessa sessão a análise de todas as drogas apreendidas no estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos dentro dessa sessão mais ou menos nove peritos atuando diariamente, de segunda a sexta, nas análises de drogas. Aqui nesse equipamento, esse frasco vai ser pego, vai ser captado por aquele braço ali mecânico, é um bozinho, vai levar esse frasco dentro de um forninho, que vai aquecer essa amostra, esse frasco todo inteiro. E isso vai ser furado aqui em cima, nesse septo, por uma agulha. E esse vapor que vai ter aqui dentro, nesse espaço vazio, vai ser enviado para dentro do equipamento. Nós recebemos essas amostras para esse setor de quantificação de álcool etílico, enfim, para ver terror alcoólico no sangue, ou outras matrizes biológicas que a gente venha receber envolvidas em ocorrência policial. Nosso laboratório é muito bem equipado, ele tem os equipamentos, e uma coisa que é muito importante, profissionais qualificados para trabalhar com esses equipamentos de geração. Esse grupo de profissionais, eles têm uma análise mais analítica, o trabalho deles é muito analítico, e ele vai dizer um sim ou um não, e isso vai fazer muita diferença para a segurança pública. Imagine entre uma condenação e uma absolução. Todos esses servidores sabem da responsabilidade desse resultado. Particularmente, eu gosto bastante do meu trabalho, e gosto justamente do que a gente faz, vai ser algo útil para alguém. Empregar os conhecimentos científicos e técnicos para poder dar uma prova realmente científica para toda essa investigação criminal, todos os crimes que ocorrem dentro do Estado. Então, para nós, é gratificante.